Fala pessoal do YouTube, passando aqui para dar um recado rápido. Gente, eu criei um TikTok, Ramon, coloca na tela aí, dog. Vou deixar o link no comentário fixado e na descrição, beleza? Se você quiser me acompanhar por lá, eu vou dar dica de build, de item, de gameplay, de tudo lá, beleza? É isso. Um beijo. Bom vídeo. Tchau. Quer um conselho? Se ninguém diz que é impossível, é porque dá para fazer. Então vai e faz. Apenas pressionar essa aurelia é o máximo que eu conseguir. Tem um Aurelion, né? Ele pôr o Q nível 1, ok. Ele vai estacar poeira. Ótimo. O objetivo é apenas impedir ele de estacar, então seria o Q, pode ficar de boa aqui. A furadeira! A furadeira surgiu do nada, velho. Das cinzas, ela retornou. Ah, eu errei aí, paga. Vou botar uma gank já. Um roly, é? Opa! Ele vai flechar em mim, não vai? Não vai? Oh, my God. Na furadeira, velho. A furadeira tá on fire, meu Deus. Meu Deus da furadeira, alguém paria, mano. Parou! Amo, amo, amo. Amo, amo, amo. Amo, amo, amo. Amo, amo. Amo, amo. A furadeira tá on fire no meu ouvido, tá ligado? Mano, eu não tô conseguindo me concentrar. Um torre, etc. Ih, moe. Vou botar aqui, ó. Ah, eu tô forte, vai. Eu tô forte. Não tô forte. Eu tô forte. Não tô forte. Não tô forte, né? Eu tô forte. Nossa, legal, tô doendo né, vou voltar aqui pra dar dano de todo mundo ali, tá o Jax, pega esse W, acho que eu dava o E, Nath matava hein, tá doendo legal mano, opa, né, meu Deus, meu Deus, que rabadão, meu Deus, cara, eu não consigo imaginar o dano que eu vou dar com esse rabadão, porque eu tô dando muito mais, cara, aparentemente o primeiro ataque é melhor do que ele atrocutar, porque tipo o combo do EZ geralmente é só W, você não tem que dar hit básico né, com o primeiro ataque, e como ele tem um burst de dano muito claro, primeiro, o primeiro ataque tá se provando melhor do que eu atrocutar né, ai eu morri ainda velho, mas eu dei W e matei ele praticamente, se ele não tivesse tirado o primeiro ataque, me batendo primeiro, meu W já deve ficar nele eu acho, chat, o que é que eu vou comprar de item depois de Luden e isso aqui, ah, coroa né, coroa, 100% coroa, sobrevivência, etc, né, e e e ó, aqui é um bom spot de eu ficar hein, mano, tudo que aquele pirango ali sai da minha caminha Ué não foi nele né, ué foi no galinha ok, boa vai listar jogo bem ali velho, deu em sec cara, eu dou, eu acho que eu dou insta-kill dessa Jana aí, ver se ela bobear, a dona que ela tá tão safe que eu não consigo chegar nela velho, e eu vou roubar esse barulho do meu time ah ou não, nojo se te pegue isso hein Jana, tu é de baita em doga acho que eu preciso botar mais vezes GZ a ult fica voltando e dá muito dano a P então eu queria começar a dar umas looks mais aleatórias, digamos assim, sabe só pra dar um dano neles eu dei um card dentro do Aurélio ali e pega no Lucian, não deu alcance no fun aleatóbica e ai eu e ai vai e ai e ai e ai e ai Ela joga na cara mesmo, ou dá o fecho Mês que vem o Tygumbe nasce, nosso filho querido Tygum, Tygumbe Tygumbe Divo, né Não, meu Deus, quase que Esse Jackson podia me matar, ele não quis, amigo Doeu aí, dog Que coroa, hein Se eu der o W no Nexus, eu levo, mano, se pá Dá muito dano, mano, eu tô muito fidado, pô Tipo, a minha segunda dá 950 Meu E dá 800 e minha ult dá 1300 É tipo, muito dano base, pô Só precisa ficar acertando as coisas, né E se eu ficar aqui, chat? Não faz dinheiro, né Porque eles vão quebrar aquela fruta ali, meio revelada Então Nossa, primeiro ataque contra o de gold aqui 300 Peguei todo mundo, véi Mano, essa ult foi insana, pô Caraca, eu peguei 3 pessoas na ult, véi Insana O que vai 1 pelo Baron, ok Corrente, eu acho Opa, socorro E morri Pô, bom, esse ele está Gastou o CC no Jackson do nada, né Bom que eu segui dessa galera na Jana, pelo menos Da E ult, os combos do EZ com a ult não são muito fluidos Tipo, da segunda ult É muito lento, sabe Então EZAP broken? Dito isso? Eu preferi ele, eu acho que ele é muito melhor no primeiro ataque, véi Do que de eletrocutar, mano E aí